Oi, meu nome é Ana Lu Sampaio, tenho 11 anos e sou de Vitória da Conquista Bahia. Quando eu tinha mais ou menos uns 2 anos, meu pai e minha mãe me influenciaram muito na música, principalmente meu pai, que ele toca vários instrumentos, ele toca piano, baixo, ukulele, violão, eu não sei como ele consegue. E eu gosto de tudo que envolve música e arte. Deu pra perceber que eu sou bem desenrolada, vaidosa e desastrada. Eu tô muito feliz de participar do The Voice Kids, só de estar aqui. Ah, não acredito não, esse carro tá pra mim. Nossa, eu tô muito feliz de estar participando do The Voice Kids, porque, tipo, é um sonho.